Meu amor É um abuso, eu bem sei Mas ele diz ganho para isso E é um prato que eu sempre gostei Mas eu falo, falo, falo E ele não quer saber Agarra-se a mim Beija-me e vou-vos dizer Ele sabe-me amar, sabe-me amar Sabe-me amar e é fabuloso Ele sabe-me amar, sabe-me amar Ai, aquilo é delicioso Ele sabe-me amar, sabe-me amar Sabe-me amar e eu adoro assim Ele sabe-me amar, sabe-me amar E é uma loucura para mim Agora vou comigo a pensar Tomara que hoje haja mariscada A seguir vai-se desculpar E eu não me importo nada Ele faz tudo na perfeição Ele faz tudo na perfeição Eu não posso reclamar Só este vício que ele tem De vir a saber amar Mas eu falo, falo, falo E ele não quer saber Agarra-se a mim Agarra-se a mim Beija-me e vou-vos dizer Ele sabe-me amar, sabe-me amar Sabe-me amar e é fabuloso Ele sabe-me amar, sabe-me amar Ai, aquilo é delicioso Ele sabe-me amar, sabe-me amar Sabe-me amar e eu adoro assim Ele sabe-me amar, sabe-me amar E é uma loucura para mim Ele sabe-me amar, sabe-me amar Sabe-me amar e é fabuloso Ele sabe-me amar, sabe-me amar Ai, aquilo é delicioso Ele sabe-me amar, sabe-me amar Sabe-me amar e eu adoro assim Ele sabe-me amar, sabe-me amar E é uma loucura para mim 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 Obrigado.